A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um acidente envolvendo um caminhão de pequeno porte e um veículo Vectra causou lentidão no quilômetro 343 da BR-116 no fim da tarde desta sexta-feira, 22 de setembro. Conforme a Polícia Rodoviária Federal de Camacuã, três pessoas ficaram feridas, sendo duas delas com lesões médias e uma terceira levada para avaliação no Hospital de Barra do Ribeiro. O trânsito foi desviado pelo acostamento até o fim do atendimento, mas já foi totalmente liberado. Música Música